Música Nas palavras, Senhor, descino Te agradeço por todo cuidado Que Tu tens cada dia por mim Nas fraquezas me tens sustentado Nas palavras, Senhor, descino Te agradeço por todo cuidado Que Tu tens cada dia por mim Nas fraquezas me tens sustentado Obrigada porque Tu me amas Obrigada pelo Teu perdão Os pecados que envolvem minha vida Para que eu tenha de Ti salvação Obrigada porque Tu me amas Obrigada pelo Teu perdão Os pecados que envolvem minha vida Para que eu tenha de Ti salvação Agradeço a força renovada Pelo pão que me dá a cada dia Agradeço pelas grandes bênçãos Que só recebe quem confia Pela paz que me dá esse dia Obrigada, obrigado, Senhor Quero sempre ser agradecida Quero sempre ser agradecida Salvação Salvação Obrigada porque Tu me amas Obrigada pelo Teu perdão Gratidão Os pecados que envolvem minha vida Para que eu tenha de Ti salvação Os pecados que envolvem minha vida Para que eu tenha de Ti salvação Gratidão